Ei Gamers, Kato aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo aí notícias sobre a Playstation Plus, catálogo de quem paga a Deluxe e a Extra. Infelizmente os rumores que eu trouxe não se concretizou, mas lembrando que eram rumores, o site vazou essa notícia e muita gente trouxe. E hoje a Sony realmente lançou a lista oficial que eu vou trazer aqui pra gente ver. Se você não viu ainda, vem comigo pra gente conferir os jogos que estará chegando dia 16 de maio na sua Playstation Plus, Deluxe e Extra. Roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos! Peço pra você, se gostar do vídeo, inscreva no canal, compartilhe, deixe o like, marque-se no vídeo, porque o YouTube não entrava vídeo pra ninguém. Vamos aqui ver, pessoal, os jogos, vai vir muitos jogos, mais de 20 jogos chegando aí, mas eu trouxe aqui os relevantes, realmente aqueles que, assim, chamam a atenção da gente, que a gente quer jogar, principalmente quem não jogou ainda, e até uns que você jogou e quer rejogar eles, tem um jogo maravilhoso. Vamos então ver a lista aqui dos que estará chegando agora dia 16. Então tá aqui, pessoal, o primeiro jogo é Handiclank, em uma ou outra dimensão, jogo exclusivo do Playstation 5, prometeu muito, trouxe bastante coisa, eu sou suspeito de falar do jogo, porque eu não joguei, mas quando sair aí na Playstation Plus, né, de Deluxe e Extra, eu vou estar trazendo o vídeo pra gente ver. Jogo lançado em 2021, pesando aí seus 43 gigas de download. Vamos ver o trailer do jogo e falar um pouco sobre ele aí. Membros da Resistência Rádio de Crank e Rival Part, é um game de plataforma que tira em terceira pessoa. O jogo compartilha muitas semelhanças entre os jogos como Handiclank 2016 e outros jogos da série, como metralhador, tiroteio, coleção de parafusos, armas automáticas, atualizações de saúde, atualização manual de armas. O personagem jogado principal é Hank, ele é acompanhado por seu amigo robótico e companheiro Crank. Está pendurado em suas costas, além disso o jogo tem um lombax feminino jogável chamada Rivet. O jogo controla a Hedgehog e Rivet por diversos ambientes em diversas fases, derrotando inimigos com uma variedade de armas e dispositivos, e atravessando obstáculos para completar o principal objetivo da missão. Ratchet, a gente precisa de ajuda, o Nefarius! Então tá aí pessoal, o próximo jogo da lista da Playstation Plus Deluxe e Extra é o Humanity. É um jogo pequeno, vamos dizer assim, só que é um jogo de E.O.N., vai ser lançado no dia que liberar a Plus, ele vai estar chegando aí no lançamento. Então é o jogo de E.O.N., por isso que eu trouxe ele. E ele é do Playstation VR 2 e o Playstation VR 1. Então vamos ver um pouco do que que é o jogo que se trata, ver um trailer dele e falar sobre ele um pouco. Humanity vai ser o jogo de E.O.N., vai ser lançado junto com a Plus do dia 16. A história é o seguinte, presa no fim do mundo, as pessoas perdem seu senso de propósito. Você acorda com o Shin Baoyun e se junta ao povo em uma série de estágios, tentando guiá-los em direção a pilares de luz. Como sempre o lobo, que o Shin Baoyun é um lobo, você emite comandos para seus seguidores. Multidões em marcha maciça para pular, virar, flutuar, atirar e escalar seu caminho para a salvação. Guios por mais de 90 estágios cheios de obstáculos, inimigos, quebra-cabeças, habilidades desbloqueáveis, luta selvagem contra o chefe no modo história. Então está aqui, pessoal, outro jogo relevante também, Hat Dogs Legend. É um AAA, versão PlayStation 5 e PlayStation 4. Estará chegando aí na Plus Deluxe e Extra. Claro, o jogo de 2020 está custando aí seus 50 reais. Está um jogo barato, vamos dizer assim. Ah, esse vai vir de graça para que comprá-lo, né? De graça entre aspas, né? Que é um bônus. E pessoal, o bicho é grande, ele pesa aí quais são os 90 GB no HD. Então, vai ter que deletar alguma coisa, porque o HD realmente é pequeno. Sempre que sai jogo de PlayStation 5, você tem que escolher se vai jogar esse, deleta aquele, porque realmente o espaço é pequeno. A não ser que você comprou um SSD de expansão. Eu ainda não comprei, não pude, não sei nem quando. Então, esse é o jogo também que vai estar chegando, como bônus. Vamos ver um pouco do trailer dele e falar sobre ele. What Dog Legend é um game de ação e aventura com perspectiva em terceira pessoa. O jogo é ambientado em um mundo aberto, representado fictício de Londres, que abrangerá Marcos Otávio, os barros e estilos culturais da cidade. O cenário do jogo acontece em Londres, que se tornou uma cidade com vigilância em massa. A liberdade dos pessoais tem sido muito limitada. Os cidadãos são constantemente monitorados em suas atividades pela Ambion, uma empresa de segurança privada que atua como polícia da cidade. O jogador terá capacidade de navegar pela cidade a pé, usando veículos ou viajando rapidamente pelas estações de metrô da cidade. Ao contrário dos jogos anteriores da série, que se encontram no uso de um único protagonista para conduzir a narrativa da história, In Legion apresenta a capacidade de controlar vários personagens dentro do cenário do jogo. Então tá aí pessoal, o próximo jogo da lista é Dishonored 2, jogo muito bom, é um AAA, lembrando que o 1 já está grátis, há algum tempo na Plus, e agora dia 16 chegará o 2, então se você jogou o 1, agora você vai ter a chance de jogar o 2 aí na faixa. E também pessoal, foi liberado outro jogo do Desenhum. Tá aqui pessoal, o outro jogo também de Desenhum que está chegando é o Dead of the Outside. Tá aí custando seus 150 conto, 24 GB lançado em 2017. Então esses dois jogos vão estar vindo. Desenhum 2, lembrando que o Desenhum 1 já está liberado na Plus, e mais esse Desenhum aqui, Dead of the Side. Pessoal, eu estava observando aqui, aqui para mim ele já está para baixar o Desenhum 2. e não sei o porquê, eu não sabia, não fala aqui, né? Olha, ele está R$ 29,90, promoção, vai até 25 de maio, quem quiser comprar, pesa ele do 2016. Só que para mim aqui, já está aparecendo aqui para me baixar ele, e não fala se ele está incluso em algum pacote, alguma coisa. Então realmente esse aqui já está disponível, pelo menos para mim está. Vamos falar um pouco sobre o jogo, e ver o trailer dele. Desenhum 2 é um game de acima e aventura a partir de uma perspectiva em primeira pessoa. Logo após do prólogo ou tutorial, o jogador pode decidir jogar com o Imperatriz Emily Candleys, ou seu pai Corvo Antony, protagonista do jogo original. O objetivo do jogo é eliminar alvos em diferentes fases, como o objetivo paralelo de bloqueando métodos alternativos de assassinatos, abordagens não letais e caminhos diferentes para ser alcançados do objetivo. O jogador tem à sua disposição diversos itens, como espada, pistola, bestos, granada e minas, todas as quais podendo ser aprimoradas. como falado pessoal, estão trazendo os mais relevantes. E esse jogo aqui é maravilhoso, sou fã, verei quase todos, que estão falando de Tomb Raider, uma famosa Lara Croft, mas está chegando aí os 3 jogão dela na faixa, na Playstation Plus, Deluxe e Extra. O primeiro é o Tomb Raider Definite Edit, ele está aí seus quase 25 reais, está pronto, bem baixinho. Ele pega 16 GB de 2014, mas por ser antigo, não quer dizer que o jogo seja bom, ele é maravilhoso. Aí também vai estar liberado o outro jogo do Tomb Raider, como eu falei aos 3, que é esse aqui, o Rise of the Tomb Raider, 20 anos, celebração de 20 anos, vamos exibir o produto aqui. Está aqui, baratíssimo também, está seus 30 reais, é um jogo muito bom, ele tem versão PSVR, está dizendo ali, ele é de 2016, e é 16 GB, são jogos pequenos, são jogos da tecnologia antiga, toda a tecnologia passada, PlayStation 3, Xbox 360, então realmente são jogos maravilhosos, já tem no meu canal detonado de todos esses aqui, acho que menos um, o Rise of the Tomb Raider e o Sombra de Tomb Raider também, que é o mais novo, jogo maravilhoso, vamos exibir o produto aqui para a gente ver, está aqui, seus 200 contas, esse aqui está caro, ele é de 2019, 30 GB de armazenamento, vai estar chegando na faixa pessoal, para você ver aí, só aqui se for somar, já deu mais de mil reais de jogos, sendo que você paga 380 anuais para ter aí, a Plus Deluxe e a Extra. Então agora a gente vai passar o trailer um pouco do 1, do 2, do 1, do Rise of Tomb Raider e do Sound of Tomb Raider e falar um pouco sobre os games, beleza? Tomb Raider Definite Edit é um game que se apresenta em um mundo semi-aberto que combina ação, aventura, plataforma, exploração e elementos de RPG e mecanismo de sobrevivência, apresentando uma perspectiva de terceira pessoa. O jogador assume controle da principal personagem que é Lara Croft. Com Lara, o jogador pode atravessar entre os acampamentos e percorrer toda a ilha usando trilhas, trilhos, trilhoreza, improvisadas ou já disponíveis em zonas para escalar. Muitos dos movimentos da Lara são copiados dos jogos anteriores, criados pela Crystal James, mas com alguns ajustes adicionais, tais como a incorporação de elementos de jogabilidade curtiva. Rise of the Tomb Raiden é um jogo de ação-aventura no perspectiva de terceira pessoa, com muitos elementos encontrados em Tomb Raiden 2013. O jogador controla Lara Croft através de vários ambientes, lutando contra inimigos e completando puzzles e exceções de plataforma, enquanto usa armas improvisadas e genhocas para conquistar e progredir na história. As áreas de exploração de Rise of the Tomb Raiden são cerca de três vezes maiores em comparação com seu antecessor. O game tem um novo sistema de fabricar granadas e armas artesanais, permitindo o jogador criar objetos ou melhorar suas armas ou criar novas juntando partes desencontradas pelo jogo. Lara pode, por exemplo, procurar metais, minérios, plantas e caçar animais para construir munições venenosas, armadilhas, granadas, coquetail, os molotovs com roupa e medicamento. O arc fecha e regressa em Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider. A opção para vários arcos pode ser obtida através da fabricação artesanal. Outra arma com um pistola e machado de escalado também regressam, bem como adicionado com uma faca de caça. Porque eu não posso parar pela morte. é um jogo de ação-aventura jogado na perspectiva de terceira pessoa. O jogador assume o papel da protagonista Lara Croft enquanto ela explora ambientes em todo o continente da América do Sul. O centro do jogo está definido para ser o maior da franquia, que também revela a cidade escondida de Pai Titi. O jogador pode participar em missões secundárias apresentadas sobre Pai Titi, que é a nova ilha, que proporciona uma experiência mais rica. O novo sistema de troca permite os jogadores trocar recursos, recuperar peças e armas em Pai Titi. Existem numerosos ajustes feitos no jogo, que é idêntico ao The Rising. Os contores para natação foram completamente revisados, já que Lara agora é capaz de segurar a respiração debaixo d'água por um longo período de tempo, devido à introdução de bolsas de ar. Ela também ganha habilidade em descer penhasco usando cordas. Frutividade torna-se uma parte importante do jogo, com Lara sendo capaz de desviar do combate quando ela escapa da linha de visão dos inimigos. Então tá aqui, pessoal. O próximo jogo é The Evil With 2. Jogo de 2017. Muito aterrorizante. 1-1 também é muito bom. Eu não sei se o 1 tá... bora ver se o 1 tá também liberado daqui. Bora ver. 1. Ó, o 1 já tem, né? Incluso na Playstation. Incluso no catálogo da assinatura da Playstation. E agora eles vão liberar o 2. Então, realmente... Jogo muito bom. É um triple A. Pra quem não sabe, tem uma história boa, né? O The Evil With 1. O pessoal que produziu ele é o que fez o Resident Evil 4. Se eu estiver enganado, me corrija aí, manda mensagem. Eles fizeram o Resident Evil 4 da Capcom, depois fizeram uma produtora independente e lançou esse jogo aqui. The Evil With 2. Muita gente gosta. Eu joguei pouco, então sou suspeito de falar sobre o jogo. Mas tá aí um jogo de 200 conto na faixa pra quem paga Playstation Plus Deluxe e extra. Vamos ver um pouco do trailer do jogo e falar sobre ele. E aí The Evil With 2. Semelhante a ser um terceiro show, o jogo é um survivor em terceira pessoa. O jogador assume o controle de Sebasti Castelliano, que deve ir para o mundo Union para resgatar sua filha Lili. Existem três modos de jogo dessa vez. Tem o casual, que o produtor Shimi Miyakami recomenda que seja o melhor. Tem o sobrevivência e tem o pesadelo. Esse pesadelo é uma configuração recomendada para quem realmente gosta de dificuldade no jogo. Em The Evil With 2 os mapas são maiores e existem várias maneiras de os jogadores alcançarem o seu nível. O jogador também recebe um item conhecido como comunicador, que ajuda a destacar os objetivos, recursos e inimigos apresentados no mundo do jogo. E também revela pontos de ressonância, que fornecem dicas sobre o que tinha acontecido no mundo da Union. O jogador também pode explorar áreas do mapa livremente para completar objetivos secundários e procurar recursos, que são escassos. Os jogadores podem se envolver em conflitos direto com o inimigo, usando arma de fogo ou usando furtividade para não ser notado ou esquivar-se por trás do inimigo para matá-lo silenciosamente. Então tá aí pessoal, lembrando que esses são alguns jogos relevantes, tem outros jogos também que vão vir, que nem vem um Konex Zali, vem um Wolfenstein, só que são muitos jogos, são mais de 20 jogos, então o vídeo vai ficar muito longo, eu resolvi trazer aqueles que eu acho melhor para mim, que eu acho assim que os relevantes. O único que eu trouxe além da lista que eu acho boa foi o Woman It, porque é um day on, é lançamento no dia do Libera Plus, é um lançamento do mesmo dia. Então comente aí embaixo o que você achou dessa lista, eu achei boa, tá maravilhosa, infelizmente não veio Resident Evil 2 como Previro e eu passei para vocês, lembrando que foram rumores, eu não inventei a lista, eu peguei na internet, mas a lista é boa, muito obrigado por estar assistindo até aqui, se gostou porque se inscreva no canal, para assistir o vídeo, deixa o like, como é que se lembra porque o YouTube não tem vídeo para ninguém, um abraço e até a próxima Gameplay ou vídeo.